Isso vai ser divertido. Não atravessar. As profundezas. Isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Não estiver desfazado. Não estiver desfazado. Para não ser desfazado. Não estiver desfazado. Tchau, tchau. A barricada vai cair em breve. Chegue um pouco mais perto. Agora você... Agora não vê mais. A barricada vai cair em breve. A barricada vai cair em breve. A barricada vai cair em breve. Sua torre foi destruída. A barricada vai cair em breve. O inimigo foi eliminado. A barricada vai cair em breve. 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 Tira tudo que それics logo que eles podem ter batido. O inimigo foi eliminado É enfurecido O inimigo foi eliminado Sua equipe destruiu o motor Mãe, por favor O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O que é isso? 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 Obrigado.